Finalmente a Imperial estreou no Major, a Imperial que a gente conhece, a Imperial que a gente sabe que consegue jogar de igual com qualquer equipe do Tier 1, ainda mais com a equipe do NA, cara. Então o segundo jogo da Imperial no Major foi Imperial contra Team Liquid, cara, que eu não vou mentir pra vocês, fiquei com um pouquinho de medo, achei um pouco meio, sei lá, tipo, fiquei um pouco apreensiva, cara. Preferia ver muito mais Imperial contra VBR do que Imperial contra Liquid, mas aconteceu e eu comentei com vocês no último drop do Major que a Imperial tava jogando muito presa, mano. O Fê não tava manchando como de costume, a Imperial tava muito presa e nesse jogo mudou um pouco. E o resultado disso foi o Fê 27 barra 12, mano. Entenderam a diferença, cara? Todo round o Fê tava manchando banana, tava manchando em algum lugar, tava pegando inf, pegando kill e é assim que tem que ser, cara. O cara é bom nisso, é porque caralho ele não iria fazer o bagulho que ele é muito bom. Agora eu tenho que falar pra vocês, rapaziada, nesse jogo, mano, o Fallen tava irreconhecível, mano. O Fallen de Alpen, ainda mais de CT, tava errando muito tiro, nada a ver, cara, que o Fallen nunca erraria, mano. Esse jogo foi de fato um jogo que o Professor tava ausente, mas em compensação, a B da Inferno da Imperial tava absurdo de bom, cara. O Fallen de Alpen não é à toa que ficou os dois top frag, um matou 27 e outro matou 22. E, cara, seriamente, rapaziada, eu não sei vocês, mas eu tô sentindo o Fênix um pouco nervoso, cara. Com a mira meio bamba no Major, que é meio estranho, porque afinal é o Fênix, é o cara que tá mais acostumado do mundo a jogar Major, a jogar Mundial, a ganhar Mundial, inclusive. Eu tô sentindo ele um pouco meio nervoso, talvez. Eu não sei se só eu tive essa impressão, mas se você também teve, comenta aqui embaixo, beleza? E eu sempre falo aqui com vocês, cara, a Imperial é um time que comete erro e logo no próximo jogo a gente já vê eles melhorando. E nesse jogo não foi diferente. Só que teve um round, cara, que eu não entendi nada, moleque, eu não entendi absolutamente porra nenhuma, cara. Foi um round que era um eco, era meio que um eco forçado da Liquid, e era um 4x2, a C4, tava no CT, tava dropado. A Imperial tinha a C4 e não tinha nenhuma chance de perder o round. Só que o Fallen, nada, sem nenhum motivo, acho que ele tava confiando no cara que tava atrás dele. Começou a gravar na esquerda e acabou que morreu os dois. Sendo que não tinha nenhum motivo pra isso, mano. Não tinha, absolutamente, nenhum motivo pra eles perderem esse round. Eles conseguiram perder um 4x2 pra Liquid, que não tinha como perder, e isso deu acho que uns 3 ou 4 rounds de sequência pra Liquid. Então esse jogo da Imperial que acabou 16x10, era pra ter acabado muito antes se não fosse esses rounds entregados. Mas já foi como aconteceu na Dash 2, eu tenho certeza que a Imperial vai ver os erros e não vai repetir no futuro. Então basicamente esse foi mais um jogo da Imperial, eles agora tão 1-1 no Major. Então amanhã eu vou jogar mais um MD1 pra saber se vai tá a um passo da classificação ou a um passo da eliminação. E comenta aqui embaixo também, cara, se vocês tão curtindo esse Drops do Major, que é um vídeo um pouco mais curto. É bem rápido, eu tô falando a minha opinião sobre algum jogo assim que ele acaba. Então se você tá curtindo, cara, comenta aqui embaixo pra eu saber e trazer mais, beleza? Mas basicamente é isso, se inscreve no canal e ativa o sino pra você receber os vídeos. Comenta aqui o que você achou sobre o jogo da Imperial, mas é isso, tamo junto, um abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho